Falando ainda em horário do comércio, quando a gente fala do comércio de rua, o horário estendido do comércio de rua tem sido considerado tranquilo para a polícia militar. A polícia não está tendo muito trabalho não. Em cerca de 10 dias, desde quando começou essa operação, a chamada Operação Natal, foram três furtos e um roubo na área central da cidade. Vamos ver. Os primeiros dias da Operação Natal demonstrou que o policiamento ostensivo vem dando resultado. Até agora foram registrados poucos furtos e roubos. Segundo o comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar de Londrina, o coronel Nelson Villa, o número maior de viaturas nas ruas neste período do ano vem inibindo todo tipo de ação criminosa. Alguns casos esporádicos sempre ocorrem, mas poucas prisões, somente aquelas corriqueiras, principalmente pelo tráfico de drogas. O coronel destacou a aproximação da comunidade para com a polícia militar. Isso vem facilitando os trabalhos, principalmente no que se refere ao combate a furtos e roubos neste período do ano. Tanto além de não termos registrado na cidade crimes violentos, olha só que interessante, ainda tivemos uma queda comparado com o período anterior, que não era o período de festas. Ou seja, diminuiu o furto, diminuiu o roubo. Tivemos o registro de um roubo, mas a aproximação da polícia com a comunidade permitiu que imediatamente setores da Rua Sergipe, Núcleo, Guaporé, Duque de Caxias, dentre tantos outros, enviassem o vídeo da prática do roubo, o que proporcionou condições para que P2 do 5º Batalhão levantasse a identidade do cidadão, que já está sob condicional, e remetesse tais dados para a polícia civil, de maneira que esse indivíduo, estando incondicional, será alvo, certamente, do pedido de prisão preventiva. Isso é o resultado, sem sombra de dúvidas, do fluxo de informações. Se a polícia trabalha em parceria com a comunidade, se a polícia tem canais de fluxo de informação, esse tipo de retorno é muito mais rápido. O coronel chamou a atenção para certos detalhes e cuidados que a população deve ter durante estas datas comemorativas. O uso do celular andando livremente, principalmente em pontos desertos, bolsas abertas, distração e, em um modo geral, facilita a vida dos ladrões. Nós pedimos às pessoas que tomem certo cuidado, não fiquem displicentes utilizando o celular, não deixe chave na ignição de moto, coloquem alarme no seu carro. Toda medida de segurança adotada individualmente, ela, somada ao policiamento, tende a diminuir o índice de ocorrências e diminuir os espaços da criminalidade. Os comerciantes também têm um papel importante neste período do ano, segundo o comandante da PM em Londrina. Estamos aqui, existem os comerciantes que estão na rua, os comerciantes que estão nos estabelecimentos comerciais, nós passamos, fazemos o patrulhamento e nos colocamos sempre à disposição. É o policiamento de proximidade e que viabiliza justamente que as pessoas passem a conhecer o policial, isso gera um entrosamento quase a nível pessoal. E aquele entrave, que às vezes é o bloqueio existente entre comunidade e polícia, ele se desfaz. Se desfazendo, a possibilidade de que nós tenhamos uma polícia ou a segurança fomentada na cidade é muito maior. Então, só temos aqui a agradecer a nossa tropa e, sobretudo, a população londrinense, por compreender, gostar e participar desse processo de edificação da segurança. A operação natal teve início no dia 6 e vai até o dia 23 de dezembro, com reforço policial, principalmente na área central da cidade.